Lote número 6, é um Renault Logan 2019, 20 senhores, IPVA pago, olha que beleza, e eu já tenho quanto para começar, senhores? Vamos lá, já tenho... 25 mil já tenho no Zen, é um Logan, Zen, olha que beleza, é um Logan, ele é um sedã, hein? Que beleza, hein? 25 mil, 25 mil online de 25 mil, vou vender, olha que beleza, carro de 50 mil, vou vender por 25 mil daí para frente, vamos lá, e vamos de 200 agora e 500, 700 já tenho, e 26 arredondou, 26 mil arredondou, 26, 25, 26, 26 mil, 26 mil, vamos lá, 26 e 200, e 200 agora, e 200 agora, vamos lá, e 200, 26 e 200, 200 no Logan, Zen, carro 19 e 20, vou vender, vou vender, vou vender por 26 e 200 agora, E 26 e 200, uma, 400, 400, 600, 600 online, vamos em frente, quem pagar mais leva, vamos lá, 26 e 600, e 800, e 800 agora, vamos em frente, 800, e 800, 800 agora, 26 e 800, vamos em frente, 26 e 8, 8, 26 e 800, 27 mil, 27 mil, arredondou online, 27 mil, 27 mil online, arredondou, e vou vender, e 200, e 200 agora, e 200 agora, e vamos lá, 27 e 200, 400, 400, 400, 400, 400 para vender, 27, 400, 600 online, 600 online, 600 online é venda, 800 online é venda, 27 e 8, 8, vamos lá, 27 e 800, vou vender online, 28 mil, arredondou, 28 mil, 28 mil é para vender online, 28, 200, 200 agora, 200 e vamos em frente, 28 e 200, e 200, e 200, e vou vender, e 400 online, vamos lá, 28, 600, 600 online, 600 online, 600 online, 1, 28, 600 online, e vou vender online, 2, não mais, parou, 800, 8, 8, 800, e vou vender, 29, arredondou, 29 mil, 29 mil, arredondou online, 29 mil, 29, 9 mil, é venda online, 1, e 29, 9 mil, é venda online, 2, online, e 200, 200, 200, 200, 200, vamos em frente, 29, 200, 29, 400, 29, 400, está só no online, vamos lá, 29, 400, 600, 600 online, 600 online, vou vender, 29, 600, é venda online, 29, 600, 600, e vou fechar, 1, e 29, 600, eu vou vender, 2, não mais, 29, 800, 29, 8, 8, vamos em frente, e 800, 800 para fechar e para vender, 1, 29, 8, 8, 8, 8, 30 mil, arredondou, 30 mil, arredondou online, 30 mil no Logan Zen, 30 mil, 30 mil, 30 mil no Sedan, e vou fechar, 1, e 30 mil, e vou fechar, 2, não mais, parou, e 30 mil, vendido online, obrigado, lote número 7, é um palinho atractivo, olha que beleza, 4 portinhas, 4 portinhas, com direção, árvore e trava, carro completinho, 15, 16, gasolina, o que GNV, com kit GNV, o IPVA está sempre pago, e eu já tenho 20 mil para começar, 20 mil, 20 mil, 20 mil, já tenho 20 mil, 20 mil, vamos em frente, 20 mil no palinho, carro, carro 15, 16, completinho, 20 mil, 20 mil, vamos em frente, em frente, em frente, mais um pouquinho, já vou vender, 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil reais, uma, carro de 38 mil, é muito barato, mais 200, é venda, já leva o carro completinho, 20 mil e 200, eu vou vender, 20 mil, 20 mil, já tenho, 20 mil, 20 mil no palinho, carro, 2015, 16, e vamos em frente, com kit GNV, 200, vou vender, vou vender, vou vender online, 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 vou vender, 20 mil e 200, é venda, vou fechar, vou vender, online, 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 20 mil e 200, estou vendendo online, uma, e 20 mil e 200, estou vendendo online, duas, 400, 400, 400, 400, vamos em frente, 20 mil e 400, quem paga mais leva, 20 mil e 400, 400, para fechar, para vender, vou vender carro de 38 mil vou vender online quatrocentos é venda vou vender vou fechar online uma vinte mil e quatrocentos eu vou vender online duas não mais para o parou e vinte mil e quatrocentos vendido online obrigado lote vamos em frente lote 51 olha que maravilha é um t-cross vai receber apenas o atpv de transferência automático direção árvore de trava carro tem 26 mil quilômetros rodados vamos lá e eu já tenho 65 mil para começar e 500 e pv a todos pagos do santander e 500 e 500 online online 65 e meio vamos lá 65 e 500 500 está só no online e vou vender tá liberado 66 66 liberou é venda em vou vender online 66 mil e quinhentos 67 67 no que online primeiro 67 mil no t-cross online online 68 68 68 oito online 68 mil vou vender vou vendo e 500 e 500 online e 500 online vamos lá 68 e meio e 9 e 9 9 9 no t-cross e vou vender 69 e meio online vou vender uma 70 mil arredondo online 70 mil 70 e 500 e 500 aqui no auditório e vou vender 70 mil e 500 500 para vender e um online e um online 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 uma 71 mil online duas não mais 500 online 500 online 572 online de novo online de novo e 2 e 2 online uma e e 500 e 500 e 500 e 500 online e vamos lá 72 e meio e 3 e 3 e 3 e 3 e vou vender o t-cross vou vender online 73 e meio 73 e 500 500 online e 4 e 4 online online e vou vender online uma 74 mil é venda online duas e 500 e 500 e e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e vou vender online uma 75 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e Vou vender uma e seis e seis e seis e vou vender duas online e setenta e seis e meio e quinhentos, quinhentos online. Vamos lá, setenta e seis e meio, meio, meio e vou vender online uma e setenta e seis e meio é venda online. Duas e setenta e seis e quinhentos, vendida online, obrigado. Lote, lote, meia, três, olha que maravilha, uma Mitsubishi ASX, dois mil e onze, doze, com direção árvore e trava, IPVA pago automática. Já tenho trinta e três, já tenho trinta e quatro, trinta e quatro e meio, trinta e quatro e quinhentos, quinhentos, vamos lá, trinta e quatro e meio, trinta e quatro e meio na ASX, dois ponto zero e cinco, trinta e cinco mil, uma belo carro. Trinta e cinco mil, trinta e cinco mil, tá tudo online agora, trinta e cinco e quinhentos e quinhentos online, trinta e cinco e meio e vou vender, vou vender online trinta e cinco e seis e seis aqui no auditório, online primeiro, trinta e seis online, online, trinta e seis online, vamos lá. Vou vender, e 500, e 500 online, e 7 é sua, 37, arredondo no auditório é sua, 37 mil, 37 mil, vou vender presencial, 1, 37 mil, eu vou vender, e 500, e 500 online, e 500 online, vamos lá, 37 e meio, 37 e meio, vou vender, 1, 37 e meio, vou vender, e 8 online primeiro, e 8, 8 online primeiro, e vou vender, 1, 38 online, vou vender, e 500, e 500, 500 aqui no auditório, e 500, e 500, e 500, vou vender, 1, 38 e meio, vou vender, 2, não mais, e 38 mil, e 500, e 9, e 9, e 500, e 500, tá só no online, 39 e meio, 39 e meio, 39 e meio, pra vender, 1, 39 e meio, pra 40 mil, arredondou, 40 mil, arredondou presencial, e vou vender, 1, 40, 40, 40, e vou vender, 2, 40 mil, vendida por senhor, obrigado, só aguardar, é venda, 64 é o próximo lote, olha que maravilha, é uma aqui, exporteis de 2011, 12, chegou, branquinha, branquinha, chegou, encostou, funcionou, manual do proprietário, IPVA pago, que maravilha, 38 mil, é a saída, e 500, 38 e meio, 38 e meio, 39, arredondou, 39 mil, automática, 39 mil, vamos lá, e 39 online, online primeiro, online primeiro, 39 mil, vamos lá, 39 mil, 39 mil, 39 mil, entrar online primeiro, e vamos de 200 agora, 39 mil, vamos de 200 agora, olha lá, teto funcionando, 200, 200, 200, teto funcionando, 39,400, Vamos lá na Sportage, 39, 400, 400, tá só no online, 400, 400, 400, na Kia Sportage, 600, 600 online, online, 39, 8, 39, 8, 8, 40 mil, arredondou, 40 mil, 40 mil, 200 agora, e 200, 200, e vamos lá, 40 mil e 200, 200, 400, 400, 400, 400, 400, tá só no online, vamos lá, 40 mil e 600, 600, 600, 600, tá só no online, e vou vender 800, e vou vender, 41 e 200, é venda, quem paga mais leva essa linha de Sportage, 41 e 200, 200, é venda online, 400, 400, 400, e vou vender, uma, 41 e 400, 400, duas, parou, não mais, e 41 e 600, e 600, 600, 600, tá só no online, uma, e 600, tá só no online, 800, e 8, e 800, 800, agora 41 e 8, uma, 42, 42, 42, arredondou, e 200, e 200, e 200, e 200 online, vou vender, uma, e 200, vou vender, duas, e 42, e 400, e 400, e 400, 400 online, vamos em frente, uma, e 400, eu vou vender, duas, e 42, e 400, e 400, vendida online, obrigado, lote 70, é um Vectra SD, 2011, 11, olha que maravilha, e eu já tenho 26 mil para começar, 26 mil, e 200, e 200, 200, 200, 200, já tenho 400 agora, 200, 400, já tenho, 26 e 400 no Vectra, 800, 800, 800 online, 26 e 8, 8, 8, 8, olha que beleza, 26 mil e 800, tá tudo no online, IPVA, tudo pago, e vamos em frente, 26 e 8, 8, 8, estamos consultando, tá liberado, e vou vender, vou vender, vou vender, é venda, vou vender online, 26 e 8, 8, 8, 8, 8, 27, 27 mil, arredondo online, 27 mil, 27 mil, tá tudo no online, online, 200, 200, 200, 200, quem pagar mais leva, 400, 27, 400, 400, 400, está tudo no online, 600, 27, 600, vou vender, 800, 27 e 8, vou vender, uma, 27, 28, 28, arredondou 28 mil, e vou vender, uma, 200, 200, 200, 200, 200, e vou vender, uma, 28, 400, e 400, 600, 600, 600, 600, e vou vender, uma, uma, 28, 800, e vou vender, uma, e 29, vou vender, uma, e 29 mil, e 29 mil, duas, e 200, e 200, e 200, e 200, uma, e 400, e 400, 400, uma, e 29, 400, duas, e 600, 600, 600, 600, 800, 29, 8, 8, uma, 29, 8, 8, 8, duas, online, e 29 mil, e 800, vendido online, obrigado, vamos em frente, 134, é um jaguar, manual do proprietário, é um jaguar, 18, 18, ano e modelo, jaguar, olha que maravilha, 67 mil, quilômetros rodados, e eu já tenho 162 mil no jaguar, confirmado online, carro de 212 mil, é um jaguar, space, space, né, 162 mil online, liberou aí, e vou vender, vou vender, vou vender, vou vender, vou vender o jaguar por 162 mil, 162 mil online, online, é venda online, e vou fechar, e vou vender, uma, 162 mil, eu vou vender online, duas, online, e 162 mil, vendido online, próximo lote, 141, é uma touro, Volcano, Volcano, é uma touro, 25 mil, 25 mil, quilômetros rodados, e eu tenho quanto, para começar? 115 mil, para começar, 115 mil, 115, 500, agora 115, 500, já tenho, 116 mil, 116 mil na touro, e 500, e 500, agora, 116 e meio, vou vender, 117 mil, por 117 mil, 117 mil, é venda, é venda, é venda, vou vender, 117 mil, alguém confirma? 117 mil, 117 mil, eu vendo, uma, 117 mil, põe ele de castigo, hoje, não deixou comprar, põe de castigo, só semana que vem, olha, vou pegar condicional aqui, 110 mil, 117 mil, ó que maravilha, 110 na touro, é muito barata, é muito barata, muito barato, barato é outra coisa, é barato, 110, 105, vai 105, é muito barato, carro de 136 mil, vou levar condicional, 105 mil, uma, Pode pegar, é uma, pode pegar, é uma Volcano, hein, turbo, automática, e vou condicionar online, 105 mil, vou levar condicional, online, 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 105 mil, uma, 105 mil, vou condicionar, duas, e 105 mil, condicional, Agora, agora, vamos para o grupo Itaperva, do 144 a 146, e Banco Pan, depois do Pan, vamos entrar no Banco Safra, Safra Financiamentos, lote 144, é um Fiesta Sedan, Cadê o Fiesta Sedan, não vem funcionando? Sinistro recuperado, vou deixar em aberto aqui, 12 mil, leva condicional, está com a bomba de combustível danificada, sinistro recuperado, IPVA pago, documento pronto, olha que maravilha, vou levar 12 mil condicional, é muito barato, Alguém confirma, 12 mil, 11, 800, 12 mil, 12 mil, 12 mil, leva o condicional, uma, 12 mil, eu condiciono, duas, e 12 mil, condicional, online, 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 12 mil, é condicional, uma, 12 mil, duas, e 12 mil, condicional, Vamos para o lote 166, é um Hyundai Elantra, 2012, 13, está com motor de arranque danificado, gasolina, Alcky GNV, com kit GNV, IPVA está pago, vamos para o lote 166, a Elantra, vou pegar 34 mil nela, 33 mil, 34 mil, 34 mil, é muito barato, 34 mil, vai, olha, vai perder, hein, senhor, hein, olha, vou fazer um preço bom para o senhor, 32 mil, 31 mil, 32 mil, 30 mil, Deixa eu ver aqui, não, quer dizer, não poderia pegar, né, mas vou sair de 30, quem sabe, já tenho 30 mil, vou levar condicional, 30 mil, vou levar condicional presencial, 30 mil, 30 mil na Elantra, E 500, e 500, online, online, 30 mil e 500, vamos lá, 31, 30, ó, carro de 59, 31 e meio, 31 e meio, é condicional, 31 e 500, é condicional, online, vamos lá, 31 e meio, vou condicionar, uma, 31 e meio, é condicional, duas, e dois, e dois, e dois, e dois, online primeiro, online primeiro, ó, você vai perder, depois chora, depois chora, 32, 32, online, vou condicionar, 32, vou condicional, online, uma, 32 e 500, e 500, é condicional, online, carro de quase 60 mil, 32 e meio, é condicional, online, uma, 32 e meio, é condicional, e três, e três, e três, vamos de frente, 33 mil na Elantra, é condicional, uma, 33 mil, é condicional, presencial, duas, e trinta, e três, mil, condicional, condicional, vamos tentar, e a Tiago, dois, mil e, 21, 21, Ani Modelo, olha o Argo chegando, e eu já tenho confirmado, 52 e 500 no Argo, vamos lá, 52 e meio, 52 e 500, 500, está só no online, 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 52 e meio, 52 e 500, 500, 500, está só no online, 52 e meio, 52 e meio, 52 e meio, vou levar condicional, está bem pertinho, mais um pouquinho, já vou vender, vamos de 200, 52 e meio, no Argo, largo, é condicional, é condicional, é condicional, uma, 52 e 500, vou levar condicional no Argo, online, duas, online, e 52 mil e 500, condicional, condicional,